Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu já quero começar esse vídeo com vocês, pra quê? Pra compartilhar com vocês a minha experiência com a Laurinha, com o Covid, que eles... Ei, a mamãe tá falando, filha. Ela tá conversando. Eu quero compartilhar com vocês a Laurinha com vocês mesmo, gente. Meu Deus, meu Deus. Vai que eu falo, fala um pouquinho, filha, vem pra cá. Olha com a outra filha, como que tá sendo os terríveis dentes. Fala pro pessoal, fala, gente. Fala, o que que tá acontecendo, meus amores? Meus dentes, fala, filha. Fala assim, meus amores, está acontecendo que o dente não quer sair. Gente, eu vou explicar pra vocês. Sai a dente, sai a dente. A Laurinha fez nove meses essa semana, como vocês viram, e não saiu nenhum dente ainda na boca dela. A Média disse que é normal isso, gente, só que... Tá demorando pra sair, ela tá muito agoniada, gente. Eu acho que deve tá doendo, tá incomodando muito ela. Meu Deus. Ela tá sofrendo todos os procedimentos pro dente sair, mas o dente não sai. Ou seja, ela tá sofrendo mais ainda. E outra coisa, gente. Ela tá desigindo, porque tá um calor aqui. Muito calor. Meus amores, tá um calor aqui demais. Demais. E aí, meus amores, ela tá gemendo o tempo todo, tá agoniada. A gente tá muito dengosa, tá agitando o tempo todo, tá agitando tudo que ela ficou à frente. A gengiva dela tá toda inchada. A gente, a gengiva dela tá toda inchada, meus amores, mas os dente não sai. Deixa eu explicar. É, filha. Fala, pode falar. É, parabéns. Verdade. Ela só fala enquanto a gente tá falando. Para de falar dela, viu? Para de falar. Enquanto a gente tá falando, ela quer falar mais alto que a gente. Vê se pode. Não, ela tá se defendendo, Ana. Você tá falando dela, né, filha? É. Então, gente, nós vamos comprar um remédio pra passar na gengiva dela, que é uma vitamina que se chama calumina C. Então, nós vamos comprar pra passar pra ver se melhora. Pra ver se alivia a dorzinha dela, porque deve tá doendo muito, porque tá doendo, né, meu amor? Gente, tá doendo muito. Meu amor, denguinho, modendinho. Ô, judia, seu amor. Meu Deus. Ó, vou tocar, vou tocar, vou tocar. Aí, ela que é mamãe. Vem, meu amor, vem, meu amor. Olha lá, gente. Olha lá, olha lá. Deixa aí nos comentários com quantos meses saiu o dente do seu filho. Ela tá ligada no 380, né? Não é nem no 220. Vamos descer? Me ajuda, amor. Me ajuda, não tem mais idade. Por isso, tira Ana aí. Tchau. Vamos embora. Me ajuda, vou te ganhar o dente aqui. Tchau, Ani. Tchau, Ani. Ai, socorro. Tchau. Manda beijo. Manda. Estou eu aqui no corredor mais vazio do mercado de novo pra falar uma coisa pra vocês. Gente, eu fui lá na farmácia, comprei o remédio pra Laurinha e aí a gente veio aqui no mercado que eu preciso comprar uma carne moída pra fazer. Porque o Reginaldo disse que tá com vontade de comer carne moída com batata. Vê se pode. Mas aí, gente, vou aproveitar porque a Laurinha, ela também gosta muito de carne moída com batata. Então, eu vou fazer pra ela. Por quê? Por conta do dentinho, ela não tá comendo muito bem, sabe? Ela tá muito enjoadinha, ela não tá comendo muito bem. Ela tá mamando só no peito. O peito, ela mama muito. Mas a comida em si, ela tá rejeitando muito, sabe? Faz uns dois dias. E é por conta do dentinho. Acho que tá doendo muito, tá muito agoniada. E aí, eu comprei o remédio pra ela. Vou passar o remédio na gengiva dela. É o camomilina C que a gente comprou. E aí, eu vou fazer a carne moída com batata, que eu sei que ela gosta. Eu sei que ela vai comer um pouquinho, pelo menos. E, gente, eu faço de tudo, meu amorzinho. Porque eu tô com uma dozinha dela. Gente, é meu bebezinho. E ela fica com um dengo agora, nesses dias. Um denguinho, tadinha. Então, meus amores, eu vou comprar aqui a carne moída e vou pra casa pra preparar pra eles, tá bom? Chegamos em casa, gente. Mas antes de fazer a janta, eu quero mostrar pra vocês o remédio que eu falei pra vocês, ó. É esse daqui, ó. Camomilina C. Ele vem cápsulas assim, gente, ó. Eu já tirei uma, já dei pra Laurinha. Aí, ó, abri a cápsula e passei na gengiva dela só o pozinho, sabe? E eu acho que não é ruim, né? Eu não experimentei, mas eu acho que não é ruim porque ela aceitou de boa. Quando é um remédio ruim, ela não gosta. Ela faz careta, ela gosta. E esse ela deixou passar, gente. Inclusive a gengiva dela e ela ficou calminha. Agora você vai ficar calminha, né, filha? Pra você jantar? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ficar calminha pra mim jantar. Vai sentir mais dorzinha na gengiva, né, filha? É, meu amor. Agora, não, perpada que eu tô quase morrendo, ó. Ai, fala pro pessoal que você sentiu uma vontade do nada de comer carne com batata. Desejo, homem. Desejo. Eu acho que eu estou grávida. Gente, desejo de marido já virou essa? Então, se o seu marido sentir desejo e comeu a carne com batata, faça pra ele. Deixe aí no comentário. Seu marido tem desejo assim do nada. Ai, tô com vontade. Deixa aí, gente. Seu marido tem desejo? Deixa aí no comentário. Todo marido tem desejo. Então, bora lá preparar essa janta. Ai, Jesus. 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 Tchau, tchau. 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 Meus amores, está pronta a janta. Vou mostrar aqui pra vocês. A carne moída com batata tão esperada pelo Reginaldo. Feijãozinho. E o arroz. Então, agora eu vou colocar a comida pro Reginaldo pra vocês verem, gente. Ele matando a vontade dele. E aí, amor, cadê você? Eu não tô enxergando você atrás dessa serra, hein, Reginaldo? Tô aqui, ó. E aí? Eu quero ver você matar a sua vontade. Eu quero ver a minha moída com batata. Eu quero ver a minha moída com batata, cara. Tava com saudade, amor? Poxa, você merece um beijinho, viu? De noite, tu dão um beijinho, viu? Ah, é? Mal de dormir, né? Tá bom? Poxa. Fala, pessoal. Deixa eu ver, deixa eu ver a colher que você comenta. Pessoal, faça a carne moída com batata. Todo mundo vai ficar com vontade. Eu gosto de carne moída com batata. Reginaldo, não economiza nem na colher, né, amor? Aí sim. Meu Deus, é tão bom comer, né? É tão bom comer. Posso comer também, então? Não, fica filmando. Não, vou comer também. Hum... Vou fazer com a Ana Maria Braca. Hum... 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 Bom, gente, vou comer também. Meu bebê! Gente, muitos de vocês estavam perguntando cadê o tapete de vocês, que vocês nunca mais colocaram na sala. Gente, aqui tá a nossa sala de tapete. A gente tinha tirado o tapete pra lavar, mas aí acabou ficando, acho que, umas duas semanas sem o tapete. Por causa da correria, a gente não colocou pra lavar. Mas, gente, foi muito simples. Foi só a gente colocar na máquina. Né, meu amor? A gente colocou na máquina, ele bateu, depois a gente estendeu, secou. Gente, não caiu um pelinho, ele continuou macio, continuou fofo, continuou com os pelinhos pra cima, do mesmo jeito, né, filho? E olha quem gosta. Olha aí quem gosta. Gente, a sala voltou. Já tava com saudade da minha sala de tapete. Olha só a diferença que dá. Minha sala linda. É, Fih? Onde você vai? Você vai sair pra fora? Onde você vai? Você tá gatinhando muito rápido. Meu Deus, você tá gatinhando muito rápido. Gente, coloca ela lá atrás, ela vai correndo. Não, filha, pra fora de casa, não. Onde você vai, filha? Meu Deus, a mãe tem que pegar você rápido. Rápido, rápido. Vamos brincar de corrida. Vou brincar de corrida, calorinho. Fica aí, fica aí. Fica aí, filha. Eita. Eita, eita, eita. Ela gostou do tapete. Eita, eita. Até ela tava com saudade do tapete, gente. Quando a gente colocou o tapete, ela não engatinhava, né? Agora. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. Nossa, como você tá rápida. Nossa, filha, você tá rápida. É, begotosa. Achu. Vem, filha, vem. Vem, filha, com o papai, vem. Vem, filha, com o papai, filha, vem. Vem, filha. Ela vai botar pra lá em cima. É, filha, vem, filha, vem. Vem, filha. Vem, filha. Isso. Vem com o papai, vem. Vai, filha, vem. Vai, quer pisar em cima, vai pisar em cima. Ah, vou pegar você. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico. Chico. Chico, 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 chico.